Viver é viajar, novos horários da Expresso Nordeste, de domingos às sextas-feiras, leito cama no andar de baixo, sem eleito no andar de cima, de Cascavel, Foz do Iguaçu para São Paulo, passando aqui em Cascavel às 19 horas e 30 minutos. Você pode comprar sua passagem pelo nosso WhatsApp, 45DDB, 998159022, atendimento personalizado pelo WhatsApp. Lembrando então, novo horário da Expresso Nordeste, saindo aqui de Cascavel, no Paraná, para São Paulo, capital, Terminal Barra Funda, às 19 horas e 30 minutos, neste lindo modelo da Expresso Nordeste, sem eleito no andar de cima, eleito cama no andar de baixo. Consulte, poltronas disponíveis pelo nosso WhatsApp, 45998159122.